o olá pessoal estou aqui com mais um vídeo no canal hoje vou mostrar para vocês como saber se posso fazer empréstimo no picpay é muito fácil e simples mas tudo peço para você se inscrever deixe um like no vídeo para ajudar o canal você que é novo no picpay que não usou o código ainda você pode usar o meu código você vai ganhar e eu também vou muito fácil pessoal para você saber se você pode fazer um empréstimo no picpay você já com a sua tela do picpay na tela inicial aqui ó você vai clicar em carteira nessa tela vai aparecer essa opção para você empréstimos vou circular aqui para vocês verem se você está apto para fazer um empréstimo no picpay vai estar essa informação aqui para você se não estiver é porque você ainda não pode fazer um empréstimo para quem não viu ainda o meu vídeo falando sobre como fazer o empréstimo tem um outro também como solicitar o valor e sacando para o uso empréstimo vou deixar nas telas finais no card aqui nesse momento em cima e na descrição para vocês fazer do jeito certo e para você apareceu essa opção você só vai clicar em cima e vai fazer o procedimento para fazer esse empréstimo lembrando que eu tenho um vídeo mostrando direitinho como fazer tem o outro também já sacando esse valor e deixou esse aqui para vocês na tela principal não vai estar a opção de empréstimo você vai clicar em carteira nessa tela tem outras informações e aqui vai estar vou circular aqui para vocês empréstimo se apareceu essa opção é porque você já pode fazer esse empréstimo se não aparecer você não vai poder fazer esse empréstimo certo então é isso pessoal vou ficando por aqui até mais tchau